Qual que é o que vai estar escrito no Mosaico hoje? Acho que vai ser Corinthians Bicampeão. Corinthians Bicampeão? É. Beleza. Acho, não tenho certeza. Só isso que eu não sei. Trabalha pro esporte clube Corinthians. Opa, opa. Mais ou menos. É? E aí, pessoal do blog Giramundos. Tô aqui em São Paulo, vim pro Pacaembu assistir o jogo Corinthians, assisti o Juana pela Copa Libertadores. Depois cumpri um jogo de portões fechados. A torcida corintiana realmente pôde voltar e prestigiar nesse jogo. Vai ter o Mosaico. Só pra vocês terem uma noção. Todas as cadeiras. Ó. Tipo, já tem exatamente o lugar, é só erguer. Olha o bandeirão. Tudo isso pra poder homenagear o time que esses torcedores tanto amam, que é o Corinthians. De volta à casa, que é o Pacaembu. E vamos vencer. Meu palpite pro jogo. Renata Fan, Neto, Thiago Leifert, 3x1. Direto do Pacaembu, Giramundos.com. Estica ele e põe entre os bancos.